Música Corpo moreno escorrendo o suor Cheiro de flor e mar Dança na praia pra inaugurar Um ano bom demais Fica mais branco vestido jogado no chão Não passa ninguém pra olhar Mais complicado de tudo é esconder a paixão Não dá mais pra controlar Se alguém já adivinhou E manjar Ai, deixa amanhecer a luz de janeiro E amanhecer a luz de janeiro Como o amor quiser Ouro e prata no espelho do mar Em Salvador Em Salvador Da terra Mesmo de longe eu reparo Seus olhos no céu Seu cabelo se molhar Nesse mergulho Nesse mergulho eu sei Você se decidir Eu já vou comemorar Eu já vou comemorar Se alguém já me contou Iemanjar Iemanjar Ai, deixa amanhecer a luz de janeiro Iemanjar Iemanjar É o nosso amor Quem abençoou Iemanjar Ai, deixa amanhecer a luz de janeiro Iemanjar Iemanjar É o nosso amor Quem abençoou Iemanjar 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 Legenda Adriana Zanotto